Os travadores mantêm-se no terceiro lugar, mas encurtaram distâncias em relação ao segundo classificado. A equipa encarnada voltou a golear, desta vez a vítima foi a equipa do Unidos do Norte, 4 a 0. Travadores super motivados depois dos 4 a 0 aplicados ao eterno rival Sporting na jornada anterior. Do outro lado, o Unidos do Norte ainda cambalear à procura da primeira vitória no campeonato. O desequilíbrio de forças começou a ficar evidente muito cedo, o golo só não surgiu aqui por mero acaso. Instantes depois, Kelton iria mostrar aos companheiros como acertar no alvo, mas grande parte do mérito vai para Alvinho, que fez todo o trabalho a partir do corredor direito. O centro foi um convite para o desvio do ponto de lança Santa Cruzense. Um zero aos 14 minutos. Os travadores queriam resolver logo o assunto e ainda antes do minuto 20 vai surgir mais um golo. Kelton, que havia marcado, agora quis dar a marcar. Excelente trabalho sobre o adversário, melhor ainda o centro para Omar concluir com cabeça fria. Muita técnica do jovem atacantez académica da praia, contornar o guarda-redes e a fazer assim o 2 a 0. A equipa de Janito Carvalho não dava descanso ao adversário. Aqui mais uma vistosa triangulação. Ró vai corresponder em estilo ao cruzamento, mas o remate é interceptado desta forma. Os índios ficaram a pedir penalti e leitura diferente, teve o árbitro da partida. O intervalo chegou com 2 a 0 e ainda com um inconformismo de Ró, face à decisão do juiz. Depois do descanso, nada mudou em relação à primeira parte. Unidos do Norte em dificuldades face ao ataque continuado dos travadores. Nesta jogada, Kelton desperdiça uma boa oportunidade de aumentar a vantagem. Mais uma jogada do ataque encarnado. Nelito faz tudo sozinho e depois serve Ró para marcar um penalti em movimento. O avançado desbaratou tudo, entretanto. Só dava travadores. Agora é o flanco esquerdo a funcionar. Nelito estava em todo o lado. Combinação com Elvis. Omar encarrega-se de fazer a assistência para Kelton concluir. 3 a 0. Muita nota artística nesta jogada. Elvis, Omar e Kelton Abizar. Ainda não era tudo. O quarto golo dos travadores vai surgir na sequência de um livre direto sobre a meia-lua. Na cobrança, Elvis, pé esquerdo, colocou a bola fora do alcance do guardião do Unidos do Norte. Grande execução. Travadores em maré de fartura. Nas últimas duas jornadas, são duas goleadas, oito golos marcados e nenhum sofrido. Quanto aos azuis, da achada grande atrás, ainda não ganharam no campeonato. Têm um ponto. É hora de acertarmos as contas quanto à classificação em Santiago Sul. O bairro, de forma surpreendente, continua lá no topo com os pontos todos. Os 18, Académica 16, Travadores é terceiro com 13, depois vem Celtic na quarta posição com 9. Desportivo, quinto, Sporting tem 8 pontos, tal como o Desportivo, tal como também Relâmpago na sétima posição. Depois vem Boa Vista e Tira Chapéu com 7. Vitória 5, os dois últimos, Unidos do Norte e Benfica. O Benfica ainda não conseguiu qualquer ponto. O Benfica ainda não conseguiu qualquer ponto.